Então já tem mais ou menos quanto tempo? Aqui seu dedinho tá assim? Dois dias Dois dias? Ah, que piorou Que piorou O que você tava passando aqui? Camada E você reclamando, reclamando Meu amigo falou assim, não, não posso deixar ela desse jeito Foi? Tá vendo? Esse é um homem bom, hein? É Se eu tiver pegando, apertando seu dedinho Você me fala, tá? Olha, escutou o barulhinho da água Fecha o olho Relaxa Por quê? Imagina Você vai dormir que nem uma cinderela hoje Tá acreditando não? Não O que é isso, menino? É tranquilo, você vai sentir que eu tô empurrando, tá? É, fica Fica zen Não precisa ficar com medo E nem olhar pro seu dedo Viu que você não sente nada? O seu cérebro tá assim, ó Nossa, vai doer Nossa, vai doer Então Então Isso aí é psicológico É, chama óleo de jambu É ajuda É um suavizante Um calmante Ele é geladinho, né? É gostoso É gostoso Eu gosto Tá tudo bem? Uhum Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá bom Um pouco, né? É? Vamos ver Cada pecinha que eu peço, que eu pego dessa aqui, te passa uma sensibilidade diferente Aí você me fala, tá? Agora melhorou, né? Eu também percebi O quê? Tá fora Sério? Uhum Meu cliente que deixou ir ontem Minha mãe vende que tá fora Vende? Tem tanta coisa, né? Uhum O quê que você estragou? Não Não, o carro tem um problema do motor de dança Do motor de dança Do motor de dança Do motor de dança Do seu? Não É o nosso Ele tá fazendo barulho estranho Tem que trocar É Vocês são casados? Sou muito Já tem quantos anos? Eu tô fazendo três anos Ai, que gracinha E é novinho, né? Quantos anos você tem? Eu? É Vou fazer 25 E você? 24 Olha Que bom Quer café de folha, não? Uhum Tá indo tudo bem? Tá Tô terminando aqui, hein? Tá acreditando? Não Você acha que o meu amigo Ia marcar o horário pra você Em algum lugar pra poder fazer você sofrer? Não Então? Não To the bang Uhum Agora mais cedo eu tava atendendo um bebê De 40 dias Tava com os dois dedos inflamados Uhum Uhum 40 dias Que gracinha Fica Eles nem percebem que a gente tá mexendo Tem muita precisão Tá vendo? É muito delicado Que menina Calma, gente Tranquilo Calma, gente Hum Hum Olha o tanto que é preciso. Tá, tá solta já. Só puxando. Soltou aqui. Você quer ver? Então vem cá. Deixa ela já não. Tá solta já. Que bifão. É a unha lá ó. Amor o céu. É um pedaço de unha. O problema é que fica dentro do dedo. Aí o corpo reconhece que o corpo está lá. Entendeu? Bem sofreu. Foi perfeito. Tá vendo o corte? Só corta. Você vê que eu não chego nem perto. Estou machucado. E você vê o que a unha estava causando. Literalmente um corpo estranho. Sabe? Fica na posição errada e dentro do dedo. Machucar? É. Foi tratado que nem uma princesa. Hum. Teve até bolachinha na boca. Tá vendo? É, esse homem é pra casar, viu? Tá vendo? Eu tenho algo enra. Teve até pra casar, ó. Teve o corte hurting. Melchias. Um bonito que 해m. Quebra. Amor eleiu. É tudo. Não né? Não escreveu. Não lembrei de celular. Faz assim com o pé, tchau tchau. Ae... Viu?